O que é o Silvio? Os 4 foi Eric Rowan, John Cena, Tommy Hall e Batista. Desafio completo. Vamos ver o que é que segue. Vi que a Guerrero não tem nada para nós de especial esta semana. Vamos ter 3 combates. Título Defense Match, Dark Match com John Cena e Turn Up Match com o Mark Henry. Mais uma defesa de título, a sério? Será que o Silvio vai arriscar a situação? O Silvio vai lutar contra John Cena e vocês vão perceber o porquê de lutar contra John Cena. Vamos fazer das nossas tops. Tentar virar para o lado mau, amigos. O Silvio disse há 2 ou 3 episódios atrás que ia tentar fazer isso em combates que não fossem de luta pelo título. Tentar virar para o lado mau da coisa. Vocês sabem que isto tem um lado bom e um lado mau. E o Silvio tem sido sempre o lado bom. Neste momento, o Silvio vai fazer a cena de moda diferente. Houve pessoas nos comentários que não era preciso perderes o combate. Bastava bateres no árbitro. Não sei, amigos. Mas expliquem melhor esse aspecto. Tentei explicar-me um bocadinho esse aspecto de... O que é que é preciso. Se é preciso mesmo perder por desqualificação. Ou se fazendo outras coisas, possamos estar ao lado mau da situação. Vamos embora. O próximo contato está preparado para um futebol. Fazendo o caminho para o ring. Acompaniedado por... Brie Bell. De Portugal, o Tia Siles. Yeah. Intra épica. Está, John Cena. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Um combate que tínhamos já controlado Combate instant clássico Vamos ver se temos assim acesso E eu quero que escrevam nos comentários realmente Porque vocês já me têm dito várias vezes Se eu fizer isto, se eu for desqualificado Se eu bater no árbitro Se eu fizer várias cenas Vai aparecer combates do lado mau E o que acontece? Combates diferentes Aqueles combates épicos que nós queremos Que apareçam Vamos ver se isso vai ser verdade ou não Entretanto, Daniel Bryan Depois de ter defendido o título contra Big Show No Extreme Rules, defendeu no Payback Quanto ao Chris Jericho E continua o campeão Muito bem Daniel Bryan Está muito forte como eu já vos tinha dito nos últimos episódios Olha, mais um combate Vamos contra o Diamond Soul Contra o F-Rot Segundo combate deste episódio O Silvio já não trazia episódios Devia ter trazido no domingo Não trouxe, por uma razão óbvia Como vocês podem ver, o Silvio não está no meio Que costuma gravar Mas depois eu conto-vos melhor a situação Na live de logo à tarde Porque vai haver logo live Logo à tarde E para tu que chegaste a esta altura do vídeo É que vais saber Essa situação é de primeira mão Por isso amigos Hashtag live87 Que vai ser a live de logo à tarde Aí debaixo dos comentários Para toda a gente saber Que vamos estar em live Logo à tardinha De forma É picante A jogada não sei o que Podemos jogar várias cenas Amigos, como na última live O Silvio quis jogar H1Z1 e CS E só acabei por jogar H1Z1 com os malucos Hoje se calhar vamos começar por CS E jogar outras As situações Na PS4 mesmo Ou no PC Ok amigos Por isso conto com o vosso apoio Deixem aquele likezão neste vídeo Vamos tentar chegar aos 800 likes Nós temos vídeos aí já De mil likes E de 800 Os vídeos das últimas vezes Tudo sempre de 800 para cima A 900 mil likes O apoio tem sido épico neste WWE Cada vez há mais gente a seguir o Silvio E eu agradeço a todos amigos Porque tem sido o vosso feedback O feedback dos que me seguem Desde o início nesta série É que tem feito com que Com que mais gente venha Assistir à série WWE Oh my god Bulldog Nerdrat Ele já está com a cabeça Andando às rodas Mais um Bulldog Oh, já está todo vermelho Ui, se fosse, sério? Um bem Bigfoot Vai buscar O Soravit É uma cena subida É que eu não consigo Gra a porta nenhuma É muito difícil É muito difícil Eu dar Uma cacetada no árbitro Não E a verdade É muito difícil É mais como O que está baixo E a resposta é a verdade Você pode praticamente sentir o desfile e desfile Que foi feito durante este match A Sunshine Vem com um bom counter Mas isto não é um desfile e desfile Mas isto não é um match de desqualificação Ele pode estar tentando De ser desfile Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu sou um salvatissimeu Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, isso ele é certo no árbitro Não tem certeza Ah, o árbitro levanta-se logo Seis Olha aí para aqui Já está-se a levantar Pumba, agora dei-lhe Agora não sei se levantas Ah, vai-se levantar Sério? Ai, 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 ai Deixa, deixa, deixa Arthrook com a ofensa! Agora! Arthrook! 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 Bulldog! Deu-me o cacadeiro a mim! Deu-me o cacadeiro a mim! Isto é tão estupido! Eu podia me virar contra o árbitro! Eu podia me virar contra o árbitro! Arthrook! 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 Veio-me o cacadeiro a mim! Arthrook! Este cara está tomando tanto do árbitro! Ele não vai derrubar! Mas, cara! Isto foi físico! Eu não sei o quão mais mais fácil de ir! Ai, que legal! Olha o lugar já fez de mim! Olha! Olha essa força! Mandou-me ao chão o árbitro! Oh, meu Deus! Ainda vais uma porrada! Ainda vais perder este combate! O que é que tu as dícils? E não dá para safar! E não dá para safar! Oh, meu Deus! Que truque maluco é este! Lá vai o árbitro a uma cadeira outra vez! Olha! 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 O leg drop mesmo da Fagings! Olha! Que fantástica extensão naquele leg drop! Ah, sério? Não te safa, Shills? Você pode sentir a nossa verdade construindo o momentum de novo! Ui, tá bem, tá! Ele não está exatamente... Olha! 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 O que esperaste, Michael? Você viu que eu estava fazendo isso? Olha se eu fosse outra vez! Olha aqui! O Chain vem com um bom counter! Bulldog! Mais um! Olha este árbitro do caraças! Quanto mais? Quanto mais você é capaz de pôr o vencedor do futebol? Isto é uma coisa, meu Deus! Este jogo não está feito para dar parada no árbitro! Este jogo não está feito para dar parada no árbitro! Isso! Tumbo! 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 Vai pescar. Coatline! Há mais como o que está dentro, e a resposta é a nossa verdade! Tumbo! É isso! Ele está quase no movimento! Eu não tenho certeza de que se despegue no âmbito! Vou dar com a cadeira no árbitro! Ah! Isso não é certo! Cuidado! Oh, a cabeça primeiro para a caixa! Oh, cara! Ele precisa desligar muito longe se ele quiser continuar indo agora. E ele volta. Este árbitro está a usar comigo. Eu meto a cadeira, ele tira a cadeira, eu meto a cadeira, ele tira a cadeira. Oh, meu Deus. Sério que vale dar cadeiradas? Oh, meu Deus. Ui, não dá para safar, a cadeira não sai daqui. Já parti a cadeira. Ui, que ponta pé que ele me deu. Ah, ajuda-me, Ribella, isso. Tudo bem! Agora, volta ao ringue. De novo, este não é um desqualificação. Um gol. Vai buscar. Dá-lhe que a marreta é no estômago outra vez. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Por visto, a cadeira era permitida, amigos. Não sai, o árbitro não viu. Acho que... A carreta, o gajo não deixa, não deixa mesmo maneira nenhuma a situação, mas pronto. Vamos ver o que é que dá, se vamos ter consequências disto ou não. O que é que vocês acham, amigos? Se eles um combate diferente, fora das leis. E... Vamos ver se isto tem... A continuação com... Adánimo combates de outra natureza. É para isso que eu fiz estes dois combates. Perdi estes dois combates, mesmo, propositadamente, por desqualificação. Para tentar obter combates mais épicos, tipo de cadeiras, dessas cenas que vocês sabem bem da bacanas. Entretanto, Daniel O'Brien defendeu outra vez o WWE Championship contra o Batista. Já é o terceiro título... A terceira vez que ele defende o título seguidas em Purple Views. Meu Deus. Muito forte em Abril, em Maio, em Junho. Muito forte. Daniel O'Brien, mais uma vez, a mostrar. Olha a minha barra do Hell. Estão a ver? É o Face. Eu devo ter que fazer ainda mais, não é, amigos? Eu devo ter que fazer ainda mais. Mas pronto. Não se esqueçam, amigos. Hashtag Live87. Live de hoje. Segunda-feira à tarde. Conto com vocês lá. Vai ser épica, de certeza. Deixem aquele likezão. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui.